Máscara dentro do cinzeiro, não vou nem falar nada, mano. Meu Deus do céu. Não adianta o pessoal sair colado. Hã? Não adianta, o pessoal sai tudo colado. É, mano, ele atrapalha tudo, né? Nossa, um monte de carro diferente no seu vídeo, cara. Olha que legal isso. É muito bom ver isso, cara. Quase todos os carros da temporada estão no seu vídeo. Quase todos os carros da temporada. Não adianta. Não adianta. Não adianta o seu carro. Não adianta. Vamos lá. 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 Olha os três brigando agora, Roger, Cabuco e Chatão. Cicou o combustível, olha só um dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dizer que o Cavuca roda agora, mano. Uma traseirada ali segurou no braço. Você tem chegado, Marcelo? Não, não. Vamos lá. Seu desgaste está bom de periódico verde. Acho que você consegue levar na boa até o final. Parece que eu criou um pouquinho no final, porque eu estou aqui com o desgaste, mas dá para levar. Então, vamos lá. Vamos lá. O Preto rodou, Azuqueiro. O Azuqueiro não... O Azuqueiro... O Preto rodou, perdeu a posição para o Juliano. Quebrou? Pegou terra ali na saída do Laranjinha. Não ia bater, mas ele conseguiu parar antes de bater. Eu vou na saída do Laranjinha. Eu vou na saída do Laranjinha. Está dando uma stravagem. Está dando uma stravagem. Ixi, travou a transmissão, hein? Como que está aí o pneu, Silvira? Está dando para levar ainda de boa? Não, está de boa. Não está nem basta. Se não fosse um pangarete quebrar ali, você ia ter dado um undercut monstruoso, mano, nesses caras da frente aí. Porque você tinha muito mais combustível em pneu que eles. Só o Roger que talvez ali você não ia conseguir passar, mas os outros você ia passar. Então, vamos lá. Ah, quase o Cavuca roda de novo, mano. Pegou terra ali, mas conseguiu segurar. Ah, quase o Cavuca roda de novo. O Bruno conseguiu se recuperar bem, por enquanto está em nono. Estava em décimo segundo, agora está em nono. Estava em décimo segundo, agora está em nono. Ah, quase o Cavuca roda de novo. O Cavuca roda de novo. Ah, quase o Cavuca roda. A centralidade catálica. O segundo chute do PJ tá bom. Por mais que você tenha entrado antes, você tem mais pneu do que o Marcelo Bart. Nossa, mergulhou o mundo ali o Roger, que feio, mano. Fico feio da passagem acima do mergulho. Sem paciência nenhuma. Fico feio da passagem. Fico feio da passagem. Fico feio da passagem. Puta que pariu que o Kabuka não erra mano Saiu de novo da pinta e segurou Ele vai capaenando o Kabuka uma hora mano Disse amanhã Caraca, economia de pneu que você tá tendo é incrível, você vê. A gente tá com mais pneu que o cara, parando 3 voltas antes que ele. É sério, se você erra aí você ia tá bonito nessa... É o modo Silveira, pô. Nossa, seu carro tá uma uva de pneu, velho. Se não fosse aquele probleminha lá, você tava bem aí na prova. Tchau. 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 Você ia subir no pódio, com certeza, hoje, mano. Passados, os caras ficaram me travando muito. Né, então, teve aquele... Aí embolou, embolou já era, mano. Embolou e depois o cara ainda atrasou o seu lado lá, mano. Nossa, o Canizo jogou o careca longe no final ali. Caralho. O Canizo jogou o careca lá do outro lado, mano. Teve umas ultrapassagens muito feias, mano, nessa corrida. Você vai assistir e depois você vai ver, mano. Se eu fosse eu no lugar do chatão, eu reclamaria por essa P3, mano. O Kavuka quase jogou ele lá fora, na descida do lago, pra passar ele. Ele deu um bumpzinho ali no chatão. É, no chatão. Aí, na hora que... Aí eles pagaram.